Um passarinho me contou que esses dias a internet estava discutindo se mulher tinha ou não tinha que pagar a conta, dividir a conta, sei lá, alguma coisa assim. E aí uma coisa que eu percebo que acontece quando rola essas discussões de coisas que parecem tão antigas, que parecem que já estão resolvidas para tantas pessoas, e aí nota-se que para outras não. Eu vejo que essas discussões geram duas reações, geralmente uma vez seguida da outra, que são, primeiro, surpresa. Como assim alguém ainda pensa assim? Como assim tem homem que acha que é ok bater em mulher? Como assim tem mulher que aceita ter a roupa censurada pelo namorado? E aí logo depois da surpresa vem a outra reação que é o desânimo. Não avançamos em nada, nossa luta foi em vão. Ainda tem um grupo de pessoas que acha que o lugar de mulher é na cozinha. Como assim? Nada se resolveu. E aí eu comecei a pensar sobre isso, né? Sobre as nossas conquistas e os avanços e que outros exemplos de coisas que foram avanços e que em algum lugar não foi avanço, porque em algum lugar as pessoas ainda fazem aquilo que para mim é tão natural que não se faça mais, ou é tão natural que se trate as pessoas assim, em algum lugar não se trata, como é que pode, não sei o quê. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Tipo, que outros avanços, que outras conquistas estão nesse lugar? E aí eu percebi, todos, tudo que foi avanço, em algum lugar não foi. Já anotou? Porque onde tem um avanço tem uma resistência e as coisas tomam o seu tempo para acontecer, né? Então todas as conquistas que parecem tão naturais ali na sua cidade ou no seu grupo de amigos, em algum lugar você vai na Turquia, aí tem uma mulher sendo apedrejada, sabe? Topless, pessoa de pé de fora e aí em algum lugar vai ter uma mulher que não pode ficar com os olhos de fora, burca, não sei o quê, não sei o quê. E isso não pode ser uma surpresa. Como é que a gente se surpreende? Como é que pode alguém ainda acha que a mulher é inferior? Isso não é uma surpresa, isso é uma surpresa? Se algo se torna natural para mim, não se torna simultaneamente natural para todos os outros seres. Se a gente está pensando isso, é porque a gente acha que o nosso mundo é o mundo. E não é o mundo, é um mundo. Dentro de um grande mundo que inclui vários mundos. Então assim, a gente faz as coisas, tem as conversas, muda as atitudes e isso está participando da mudança do todo. Mas o todo é grande demais e as coisas levam um tempo para chegar em muitos lugares e para se tornar uma coisa que era o normal virar não normal para outra coisa virar o normal. Isso leva um tempo. Se surpreender com isso, isso só diz que você percebe o seu mundo e não algo além do seu mundo. Agora, o importante é não desanimar, porque assim, de que serve o desânimo? Para nada, serve para nada. Até porque faça uma autoanálise aí do seu entorno de hoje em dia e de tempos atrás, se teve uma mudança em outra. Eu fiquei fazendo aqui uma autoanálise para gravar esse vídeo e assim, o tipo de discussões e de pessoas que me rodeavam quando eu estava na quarta série, sabe? As atitudes dos homens que me rodeavam quando eu tinha 10, 11 anos e os homens que hoje me rodeiam e as discussões que a gente tem hoje em dia, nem se compara. No meu entorno, eu percebo grandes mudanças. E aí você vê aí se você percebe grandes mudanças no seu entorno também. E essas mudanças, esses avanços no nosso entorno, precisam ser celebradas com urgência. Porque essa celebração traz o ânimo e perder o ânimo talvez seja a coisa mais grave. Porque a mudança que a gente quer gerar só é gerada com ânimo. Não tem desânimo que provoque mudança alguma que a gente queira. Vocês não acham?